Olá, aqui é o Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre super-herói, né? Você já imaginou você com super-poderes? Você assiste aqueles filmes dos Vingadores, dos Avengers, Superman, Super-Homem, Mulher-Maravilha. Você já imaginou ser daquele jeito, né? Com super-poderes para poder salvar o mundo, ou mesmo para salvar suas finanças, salvar sua vida nesse momento, né? E é interessante esse tema, é bem estimativo, né? Então, desperte seu super-herói interior e também liberte-se do seu ego. Quando a gente pensa em super-herói, as histórias dos super-heróis, tudo tem um motivo, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Stan Lee, que criou vários personagens que você já deve ter ouvido falar, ou mesmo nos filmes, né? Basicamente, qual que foi a história de vida? Tem até conto, assim, né? Por exemplo, e eu gosto de me aprofundar nas biografias das pessoas de sucesso. Ele já faleceu, o Stan Lee, mas ele estava presente em vários filmes aí da Marvel nesses últimos tempos. O Homem-Aranha, por exemplo, é ele. Então, ele morava no Queens, né? Um bairro nos Estados Unidos, aliás, Nova York. E, basicamente, todas as dificuldades, por ser introvertido, as dificuldades que ele teve na infância, ele ressaltou num super-herói que hoje nós conhecemos como Homem-Aranha, né? O Spider-Man, em inglês. E o super-herói tem tudo a ver com a gente, né? Tem a ver com essa força sobrenatural, vamos dizer isso, mágica, alquímica, né? Da alquimia da mente dentro de você. E eu quero comentar sobre alguns aspectos que eu vejo que são bem interessantes pra até te ajudar em relação a você se considerar um super-herói da sua vida. A gente gosta de ir no cinema ou mesmo assistir nos programas, né? No streaming, Netflix, Disney+, Amazon, você vai ter a HBO, vai ter um monte, né? Na internet, YouTube. Só que imagina você se vendo. Então, como numa perspectiva até de observador, né? Da física quântica, imagina você se assistindo em terceira pessoa. Como que você se analisaria? Será que você teria, por exemplo, alguns tipos de indagações, né? Você conseguiria ir para frente? Você utilizaria esses poderes para o bem, para o mal? Você utilizaria para o positivo ou negativo da humanidade? Você, por exemplo, viajaria no cosmos, né? Então, tem muita coisa que a gente pode dizer e isso eu quero me aprofundar. O primeiro aspecto que a gente pode dizer como despertar esse super-herói, essa super-heroína, tem a ver com autoconhecimento. Todo super-herói, se a gente pega um super-homem, uma Mulher Maravilha, tem alguns aspectos que são importantes na formação, né? Vamos falar da personagem ou mesmo do arquétipo. A gente tem até... Me lembrei do super-herói agora do super-homem, por exemplo. Tem um seriado que se chama Smallville. Ele é bem antigo, mas ao mesmo tempo ele foi muito bem construído no sentido da construção do Clark Kent, né? Que basicamente é o personagem do super-homem. E aí, nesse caso, dentro dessa série da Smallville, você vai vendo a construção dele. Então, os problemas na infância, na adolescência, até mesmo o que a gente conhece bastante quando ele está na fase adulta e vai salvar o mundo, né? O grande dilema do super-homem é não matar ninguém, né? Tanto que esse é o principal aspecto, o dom, né? Porque não precisa matar. Então, essa indagação, por exemplo, não, você tem que, por exemplo, se vingar, né? Que é algo que em muitos super-heróis você não vê, né? Que na verdade é essa célula humana, a ética, a moral, né? E dentro do autoconhecimento a gente pode dizer algumas coisas relacionadas à meditação, né? Outras coisas relacionadas à journaling, né? Que em inglês a gente poderia dizer você criar um diário ou mesmo como se você frequentasse algum lugar, como se fosse uma terapia. Então, você mesmo é você mesmo se recarregando de energia. Todo super-herói, toda super-heroína precisa disso. Você vai ver dentro das histórias, mesmo que forem fictícias, eles detêm esse espaço. E até quando tem problemas, tem os vários filmes do Batman, eu adoro Batman, eu vejo filmes antigos lá de década de 90, tem os antigos até aqueles seriados da década de 60, que a gente analisa, por exemplo, como que foi construída. Então, por exemplo, a forma que ele pensa, o problema do Bruce Wayne, né? Que é basicamente o personagem dele, quando os pais dele morreram. Então, basicamente, o que isso tem a dizer, né? Então, essa investigação sobre o meu eu, né? Então, tem muito a ver. O segundo passo, já que você tem super-poderes, e esse é um principal dilema de todo super-herói, e é o seu também, em relação a você se capacitar para chegar onde você quer, nas suas finanças, saúde, vida, relacionamento, trabalho, tem a ver com o ego, né? Nesse caso, tem a ver com, por exemplo, a parte egocêntrica. Já que você tem tantos super-poderes, por que você não usa esses super-poderes sempre para alcançar o que você quer? Passar perna, usar atalhos. E como eu sempre falo aqui na Alquimia da Mente, não existem atalhos no universo. Não existem, né? E quando você pensa em relação a superar o seu ego, detém muito aquela transição, a linha tênue entre o humano e o super-herói, né? E isso é bem interessante nos filmes, mas basicamente quando a gente pensa isso na parte real, tem a ver com compaixão, tem a ver com humildade, tem a ver em servir aos outros. Tem uma coisa que, na verdade, em todo filme de super-herói você não vê, mas nenhum super-herói ganha salário para fazer o que eles fazem. Você já parou para pensar nisso? Nenhum super-herói ganha bônus, comissão, décimo terceiro, férias, não existe isso. É implícito isso. O que eu quero dizer? Qualquer pessoa, independente do trabalho, onde mora, da onde veio, quanto que ganha por mês, se tem poupança, o mesmo investimento, se, por exemplo, teve problemas, se tem crenças limitantes, tem, por exemplo, medos, fracassos, ao menos vários acertos, você é uma super-herói, você é um super-herói, porque todo super-herói não tem férias. Não sei se você já parou para pensar nisso. Não tem salário. Eles estão lá. Você já parou para pensar nisso? Você vai ver nos filmes da Marvel, da DC, ou mais qualquer super-herói, super-herói, você não vai ter isso. Não vai alguém falar, olha, eu não recebo salário. Entendeu? Mas está implícito. Só que é algo que tem que ser falado para você entender que quando você sai dessa esfera de eu sou, eu sou, eu, egocentrismo, você começa a servir os outros. e isso faz com que o seu propósito de entendimento de quem eu sou, qual que é o meu super-poder, vá à tona. Porque quando você está pronto, está pronto, o trabalho chega. Tem até uma frase hoje que eu ouvi de novo, foram ditas várias vezes por várias pessoas, mas quando você não usa, você perde. É o seu dom. Se você não usa o seu E, ou o seu E, o seu dom, você perde. É a mesma coisa. É que nem andar de bicicleta. Você andou quando era criança, mas nunca andou mais. Se você andar de novo, você não vai conseguir, porque faz tempo. Ah, mas é uma coisa que você aprende uma vez na vida, você sempre vai saber fazer. Me conta agora de uma língua, o inglês, espanhol, chinês, italiano, mandarim. Me fala agora se você consegue falar, você aprendeu lá atrás e consegue falar agora. Não é assim que funciona. Você tem que o que? Sempre exercitar. E tem uma coisa até mesmo dentro desse super-heroísmo, vamos dizer, que tem a ver o positivo, você cultivar o positivo. porque muitas vezes eles estão perdendo. Você mesmo, às vezes, está perdendo na vida. Tem um vilão na sua vida, que pode ser o seu medo, fracasso, que está passando agora no seu trabalho, que você está colocando como acima de você. Mas como qualquer lei esotérica, hermética, oculta, basicamente, tem a correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Basicamente, essa correspondência faz com que esse vilão, você tenha força suficiente para vencer. Então, você tem que o que? Agradecer, usar a visualização, a afirmação positiva para vencer isso. É como se fosse o polo inverso, o magnetismo. Então, você tem a força inversa e tendo o vetor na física, tendo esse vetor contrário, você vence. Além disso, todo super-herói precisa se desenvolver. Nunca é do nada. Ele precisa o que? Treinar. Ele precisa se desenvolver pessoalmente. Então, ler livros, fazer cursos, workshops, mentorias em relação ao que ele precisa fazer. Ontem mesmo, eu estava vendo um outro filme de um outro super-herói e dentro do filme estava falando sobre isso. Ele, primeiro, de tudo, ele estava falando que não era capaz de fazer. Mas, por quê? Não era capaz a partir do momento que ele não sabia das competências, das habilidades. Mas, a partir do momento que ele treina, a partir do momento que ele estuda, a partir do momento que ele treina, 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 você consegue. Então, nesse caso, a repetição é a mestra da perfeição. E, nesse caso, isso gera uma ação imbatível, uma mudança de comportamento que nunca mais vai voltar para trás. Então, você sai da sua zona de conforto, você define suas metas de uma forma cada vez mais focada, objetiva, é isso que eu quero. E, fora isso, você persiste, que é algo que todo super-herói que está perdendo tem que fazer. se você sente agora que, por exemplo, às vezes está tudo legal, mas tem alguma área da sua vida que não está tão legal ainda, porque todo mundo está se aprimorando, independente se tiver muito dinheiro ou pouco, se está com a saúde legal ou não está, se está em um casamento bacana ou não, todo mundo está persistindo, está querendo não desistir. Então, nesses momentos de transição, até mesmo transição que a gente está tendo de realidades, vamos dizer, de terceira dimensão para quinta, tudo tem a ver com isso. Então, nesse momento, essa transição vai te fazer o quê? Haja, faça, persista, não tenha medo, continua em frente. Tem até o nosso livro aqui no primeiro link da descrição que pode te ajudar a reprogramar sua mente subconsciente e você pensar coisa com coisa e, principalmente, continua, continua andando, não para, para de olhar para baixo, olha para frente e para cima, sabe? E, às vezes, é essa a mensagem que você está precisando agora. Você já é um super-herói, você já é uma super-herói, né? É só uma metáfora que a gente usou nesse podcast, nesse vídeo, mas para te ajudar, o quê? Vai, persista, continua que vai dar certo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.